Música Salve, salve galera BR, eu sou o Cascudo Pescador Sejam todos bem-vindos ao canal e a essa videoaula No vídeo de hoje nós vamos estar enrolando um transformador Chopper É isso mesmo pessoal, o nome desse transformador aqui é Chopper Tem transformadores toroidais, tem transformadores de ferro silício, aço silício e assim por diante Esses transformadores aqui são utilizados em fontes chaveadas Todos os tipos de fontes chaveadas que usam uma frequência mais alta E nós vamos estar enrolando, fazendo o rebobinamento desse transformador aqui Para utilizarem uma fonte chaveada Que eu acho que vocês, a maioria das pessoas já viram aqui no canal Que é essa fonte chaveada aqui, 45x45 Uma fonte bem bacana que eu fiz aqui pra vocês No vídeo passado galera, eu enrolei um transformador como esse Que também é de fontes chaveadas, que é o EL28 Vamos ver aqui a diferença desses dois transformadores aqui Esse é um EL25, olha aqui a diferença do carretel Mas mesmo assim galera, eu consegui com esse transformador obter uma potência muito boa Mesmo não sendo o transformador, o carretel pedido pra esse projeto Pedia esse carretel aqui Mas eu não tinha espaço na minha protoboard para colocar ele aqui Então eu resolvi fazer em um menor pra me poder encaixar ele Antes de eu estar soldando aqui Eu mostrei até no vídeo, eu soldei ele pra fora pra ver se ficou funcionando Mesmo assim deu uma potência muito boa Essa fonte ela não tá esquentando nem na parte da retificação da energia alternada Nem na retificação da saída O transformador, por ele ser um pouco menor, ele dá uma leve amornada Não chega a esquentar de você queimar o dedo Mas ele amorna até ficar meio bom até de colocar o dedo aqui em cima Ele não esquenta, a ponta retificadora esquenta também um pouquinho Mas não exageradamente O aquecimento dele mesmo, tocando um som bem forte assim Com a mesma potência, que são de praticamente 300 watts Reais Fica bem bacana, não aquece Então mesmo assim esse transformador ficou bem feito O enrolamento ficou bom Tudo bem certo a calibragem Eu vou fazer outra fonte dessa Uma réplica dessa fonte aqui Com esse transformador aqui Ok? Eu vou fazer agora com o transformador do carretel que pede no projeto Nós vamos utilizar esse dali Vou tirar a fonte do lado Então nós vamos fazer agora o correto Para esse projeto você vai precisar do transformador de fonte chaveado de PC Que é muito fácil de estar encontrando E você vai precisar de fios Fios Esses fios podem estar tirando de filtro de televisores de tubo São esses filtros aqui Tem dois projetos para a gente estar utilizando Para fazer uma fonte 220 volts e uma fonte 127 A que eu fiz anteriormente é para 220 Ok? Para a 127 A alteração que nós vamos estar fazendo Até talvez apareça uma foto para vocês aqui É nos capacitores Que a gente tem que pegar por 220 micro Ou 330 micro por 100 No máximo 160 volts aqui E o transformador enrolamento dele para 220 É 60 volts no primário 60 volts no primário Daí você faz a oscilação Eu fiz oscilações separadas Com o fio bem certo Bem no meio do carretel Dividindo para ele ter uma indução boa Tem gente que faz ele duplo As duas oscilações juntas Daí passa a fita Daí vem com o secundário Para o primário 220 Vai 60 espiras e fio 21 AWG Que é no caso Deixa eu pegar aqui Que é esse fio aqui 21 AWG 21 AWG Esse fio mais grosso aqui 21 AWG E na oscilação vai o 36 AWG se não me engano É um pouco mais fino do que esse aqui Ok? Para 127 vai 30 voltas de fio 17 AWG Que eu acho que eu não tenho aqui Mas para isso você precisa ter bastante Bastante sucata galera Bastante mesmo Para estar aproveitando O fio 17 AWG é aquele cargo E o mais grosso ali Não sei se pega Tá? São 30 voltas Que é um fio Um pouco mais difícil Você pode utilizar Dois de 21 AWG Por exemplo 226 Também E está enrolando ele duplo Daí na oscilação Você usa fio 21 AWG Que vai ser um pouco mais grosso aqui E no secundário você usa fio 17 AWG também Tá? Ó uma dica bacana pessoal Se você não tem soprador Você pode fazer o seguinte Colocar ele para ferver Para afrouxar o ferrito Ou deixar o ferro de solda Perto do Do Da parte aqui da emenda Ok? Aqui ó No centro Você pode ferver ele É um pouco sujo Mas Compensa para você não estar perdendo o ferrito Quebrando ele Desmontei o ferrito aqui galera Tá? Utilizando aquele método Que Me falaram até no canal Com água quente Só para ver mesmo Se realmente funcionava E funciona Tá? Porque eu jogo O ar quente aqui Com o soprador E ele saiu fácil Tá? Mas eu queria testar esse modo também Saiu Tá aqui então O nosso ferrito Para você não acabar estragando ele Beleza? Tem algumas fabricantes pessoal Que elas utilizam Um fio duplo Já faz um tempo aqui Que é justamente Para economizar E não estar Colocando aqueles fios grossos Até uma questão de economia Então elas trabalham Com uma bitola Só de fio E elas juntam Triplicam Às vezes o fio Duplicam ele Para chegar na espessura Que eles desejam Nós vamos desmontar aqui Se você não tiver mais fita Você guarde essa daqui Que é para você estar Utilizando posteriormente Depois que ele dá um aquecido Ele sai bem mais fácil Você consegue reaproveitar E nós vamos desmontar ele Desmontando para a gente Poder estar Refazendo tudo O enrolamento necessário Ok galera? Meu carretel já está desmontado Um pouco bagunçado aqui Mas eu estava procurando os fios Pessoal Deixa eu mostrar aqui Para vocês A bitola dos fios Você pode medir com uma régua Para ter uma noção O fio pedido É esse cara aqui Esse é o 17WG Esse é o irmão dele O 18WG É um pouco mais fino Que a gente utiliza Para fazer as bobinas Para a FM Olha Então Olha 18 e 17 Nós temos que ter Um fio Para dar 30 voltas E fio 17WG Eu vou utilizar 2 de 21WG Aqui Para ver se eu consigo Olha Quero ver também Se eu tenho as voltas Quero ver se eu consigo Aqui Olha Eu tenho mais uns aqui Que trouxeram para mim Deixa eu ver se Se dá Esse daqui E tal Eu acho que esse daqui Talvez vai dar Era para um outro projeto Né galera Mas eu acho que esse aqui Vai dar boa Olha Esse é de alumínio Não tem problema né É Eu gosto de usar Fio de cobre mesmo Eu não vou ter De 2 de 21 Acho que eu vou usar Esse mesmo aqui Olha Esse é Na verdade Ele é 18WG Olha a diferença Mas como Eu acho que eu não vou Ter de 21 aqui O que eu tenho aqui Não sei se vai dar O outro rolo Não sei se vai dar 30 voltas Então é melhor Não arriscar Vou usar um pouco Mais fino Para fazer Ele Que me trouxeram Esse aqui agora Esse carretel Né Vou pedir lá Olha Tem esse daqui também Olha aqui Então eu vou utilizar Esse daqui 17 Esse daqui É 12 AWG Se eu não me engano Esse mais grosso Aqui A secundária Do transformador Eu vou dar volta Coisa aqui Vamos lá Que eu vou fazer Para vocês verem Eu não gosto De fazer com alumínio Porque ele não pega Solta Né É só por isso Então pessoal Vendo aqui Do nosso trafo Vamos dar uma olhada Olha Esse trafo Ele vai assim Nessa fonte Vai aqui Tá Com todas essas partes Aqui Com mais terminais Para o lado Da ponta edificadora Da energia alternada Olhando aqui Pessoal Nós vamos ter O início do enrolamento Sempre desse lado Então Começa aqui Termina aqui Começa aqui Termina aqui O do centro A gente não usa Inicia aqui E termina aqui Os das bordas São os osciladores E o do centro É o primário Esse do meio Se você quiser Tirar ele Para não te estrovar Você pode cortar E nós vamos Iniciar aqui Então o enrolamento Você pode aproximar Mais ele aqui Porque a furação Pode ser que não pegue Direito Pode dar uma aproximada Aqui para facilitar Olha Daí é só a gente Fixar depois Fazer a protoboard E soldar Então espacinho Vamos começar Agora em enrolamento Aqui então Sempre no sentido Do horário Deixar essa sobra Aqui que a gente Vai Passar em volta Aqui Vamos ter que dar Uma amarrada Porque Não pega solda A gente vai Tem que dar Um jeitinho De passar Uma soldinha Só para Pegar por cima Do horário Não pega solda Não pega solda até o momento foram 15 voltas agora a gente vai voltar voltar com mais 15 voltas a gente vai voltar com mais 15 voltas o primário do nosso transformador pronto agora a gente vai passar uma fita aqui pode ser a mesma que era do transformador ok agora a gente vai fazer o enrolamento da oscilação a gente vai pegar um fio aqui que é esse cara aqui agora nós vamos dar três voltas tem gente que faz assim deixa eu mostrar para vocês aqui como tem pessoas que fazem tem gente que inicia um tá eu peculiarmente faço assim também uma volta duas três e termino aqui tá daí passa uma fita centralizo bem faço o outro oscilador mas tem gente galera que faz o seguinte faz a seguinte forma aqui tem gente que faz duplo pega aqui tá enrola os dois bem certinho aqui no meio ó duas 3, tá, tem gente que faz assim também tá, também tá certo e você tem que medir qual lado aqui com o multímetro que tá passando né, que tá, qualquer lado que é qual aqui no multímetro, tá qual lado que vai fechar aqui o enrolamento, tá, pra você fazer assim ou dá pra você fazer da forma que eu ensinei, eu peculiarmente agora vou fazer dessa forma aqui pra mim testar, eu vou pegar do próprio transformador, que era desse que eu tirei aqui é, que ia tá soldado aqui, fio 26, é, 21WG na realidade colocar um aqui e outro aqui no, aqui ó, nessa parte tá, agora nós vamos unir os dois vamos unir aqui galera se você quiser soldar já, também e a gente vai já iniciar o enrolamento você pode fazer assim também aqui fica até melhorzinho olha pessoal e já terminou aqui termina ele ó porque se você pega aqui tem uma, duas uma, duas voltas e o meio dos dois aqui juntando termina, fecha no terceiro porque se você puxar aqui atrás nós vamos ter uma calma aí uma volta duas e três tá centraliza bem ele bonitinho aqui como é pra ser aí se você pode trazer até aqui em cima ó aqui dá pra passar uma colinha bem no meio tá podemos cortar aqui e tal e vamos vamos colocar então esse esse vai aqui no canto esse vai aqui e esse vai aqui podemos passar uma fita agora que é pra fixar tudo esse enrolamento aqui pra ele pra gente poder vir com o secundário e e E aí E aí Vamos fazer o enrolamento do secundário Agora Deixa eu desaproximar um pouco Como não diz nada A gente vai iniciar da esquerda para a direita Terminar na derivação central Da derivação central de novo Até a direita São nove voltas De fio Pode ser de 18WG O que você tiver aí Na realidade até Menos do que 20WG Não utilize Eu estou utilizando De alumínio aqui Mas de preferência A cobre Nove voltas Sente bem O enrolamento No meio do transformador E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí, pessoal. Acabou o enrolamento aqui. Só essa parte do alumínio você tem que apertar ele para ele poder passar corrente aqui. Um terminal no outro. Mas ficou certinho o enrolamento. É isso aí. Vocês viram? Ele dá um pouquinho de trabalho, mas não tem o que fazer. Tem que colocar a mão na massa mesmo. Ok? Para mim fazer o teste, eu vou pegar e vou remover daquela fonte ali. Vou fazer o teste, vou remover aquele transformador da fonte e vou testar. Ok? Mas é isso aí, pessoal. Vim trazer sobre o enrolamento. Tá? É assim que procede. É assim que eu fiz a outra fonte. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixe um fantástico like. Até mais, galera. Tchau, tchau.